A esquerda, nós tiramos a direita, dois, firmões, cais a direita, três, e junta, quatro, puxou, voltou, hein? Sente, relaxa, 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 sou de novo, foi, básico, um, dois, três, e quatro, virou a esquerda, um, isso, firmou ela, traz a esquerda, e junta, e vem na base, cinco, seis, sete, e junta, e vamos girar, hein? Virou a esquerda, um, traz a direita, dois, traz a esquerda, três, e junta, quatro, fechou, junta, que vem, duvide, hein? Agora vamos fazer o bate-bola. Ó, foi, ó, virou direita, um, firmou a direita, voltou. Então, ó, sem tirar o pé do chão, só viram a companhia, um, leva a esquerda, dois, doce, a direita, três, e junta, quatro, vamos voltar, esquerda, um, direita, dois, firmou, foi, propletou, juntou. Então, ó, de novo, hein, bate e volta, hein, fechou? Duvido, sete, segura, bate e volta, segura aqui, e vocês? Pronto, atrapalhado, hein, relaxa, fechou? Então, ó, que nem mesmo esquema, pode continuar? Vai então, vai que, vai lá, segue a Ciro da Ciro, tá? Então, ó, sete, oito, vive à esquerda, um, direita, ponto, doce. Obrigado, cara. 7, 8, esquerda 1, direita 2, esquerda 3, junta 4, fechou? De novo, para falar que não foi sorte, 7, 8, direita 1, esquerda 2, direita 3, junta 4, 7, 8 e foi, 1, 2, 3 e junta 4.